Olá, conectados! Passando pra desejar um excelente 2023 pra você. Um 2023 cheio de vitórias, cheio de metas batidas, prosperidades, objetivos alcançados. Um 2023 completamente diferente de tudo que você já viveu na sua vida. Que você possa crescer em 2023 muito mais do que você cresceu nos últimos 5 anos. Que 2023 seja um ano completamente diferente de tudo que você já viveu. Que em 2023 a graça e a paz do Senhor sejam sobre a sua vida. Que o sangue de Jesus cubra você, que a graça dEle cubra você e a sua família de maneira sobrenatural. Que 2023 te traga todos os livramentos e que Deus derrame sobre você e a sua casa toda a sorte de bênçãos que Ele tem pra você. Que 2023 seja um ano top. E pra você que tá sempre por aqui, pra você que tá sempre assistindo os meus vídeos, pra você que tá sempre comentando, sabe? Que tá sempre por aqui, pelo meu canal. Eu quero agradecer cada like, cada comentário. Eu quero agradecer cada compartilhamento. E eu quero te falar que 2023 vai ser um ano muito diferente por aqui. 2023, nossa, eu fui querendo falar, mas eu não posso falar. Mas 2023 vai ser um ano muito dinâmico. Vai ser um ano mais pra frente. 2023 vai ser um ano completamente, sabe? Vai ser o ano, vai ser o ano. Tem algumas coisas que já vão pro ar agora amanhã. Outras coisas que só vão estrear na primeira quinzena de janeiro. Mas outras coisas só vão pro ar no final agora de janeiro. Já tem muita coisa programada e eu quero contar contigo em cada uma. Em cada uma dessas empreitadas. Em cada vídeo. Em cada, sabe? Que você continue por aqui. Manda mensagem, eu quero interagir com você. Manda e-mail, manda comentário. Fala no inbox. Sei lá, eu quero você por aqui. E que no final do ano, você possa mandar uma mensagem falando assim. Lá em dezembro de 2023, fala assim. Ah, Juan, você tava certo sobre 2023. Foi um ano incrível. Se conecta aí que eu me conecto aqui. A gente se encontra online. Até a próxima.